E aí gente, tudo bem com vocês? Antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal se for novo, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. E na novela Império, José Alfredo deixa Lucas encarregado do comando da Império. José Pedro encontra Silviano e Maurílio. Silviano conta seu plano para José Pedro. Maurílio mata Marcão. José Pedro ameaça matar Cristina. Vicente se desespera ao ver José Pedro ir embora com Cristina. Cristina descobre que Maurílio é filho de Silviano. José Pedro é Fabrício Melgaço. José Alfredo descobre que Cristina foi sequestrada. Bom gente, isso foi um resumo breve do que vai acontecer na novela Império. Se você gostou se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. com a Lupe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto